Já é possível andar pelas ruas e observarem os IPs florindo. E é sobre esse assunto que eu recebo aqui ao meu lado a Beth Prado, que é bióloga. Beth, seja bem-vinda. Vamos falar com o pessoal um pouquinho sobre essa árvore, quais são as características. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Bom, vamos lá. O IP, então, agora é uma árvore que vai se destacar muito, principalmente aqui na nossa região. É muito possível estar passando agora pelas ruas de Roto-Poranga e estar notando a beleza deles. Eles começam a florir agora em junho e vamos ter florada deles até meados de agosto ou setembro. Quais são os primeiros? Os primeiros a florir, então, são os rosas, mas que a gente também, como a gente chama de roxo, de bola, e depois vem os rosas, os amarelos e, por fim, os brancos. E o gozado, assim, que ele dá a florada bem rápido, né? Enche e acaba também bem rapidinho. É, isso mesmo. É assim, bobeou, perdeu, né? Ele tem uma florada linda, né? Exuberante. Só que são bem rápidas também. As floradas deles aí duram de cinco a sete dias. Os brancos têm um período um pouquinho menor. Os brancos aí, no máximo, uns três, quatro dias, já caem em todas as flores e formam aquele lindo tapete florido. E sobre a altura? Fala um pouquinho pra gente sobre a altura, a casca dele. É, vamos lá. O IP, né, ele tem esse nome, né, indígena, referente à sua casca, que é uma casca dura, né? Ela é utilizada muito em móveis, ela é muito apreciada na parte de madeira nobre, né? Ela também é utilizada muito, assim, a parte da casca também na medicina, né? Muitos acabam, né, utilizando a parte medicinal dela. Os IPs, então, como eles variam de cor, eles também variam muito de tamanho e porte. Então, aqui na cidade, o rosa e o roxo não são indicados pra arborização urbana, né? Pra isso, nós temos o amarelo do cerrado, o IP mirim, o IP branco, que são de menor porte aí, vão ficar em uma altura máxima de uns sete metros aí. O rosa e o roxo, estamos falando de peso aí de sete a quinze metros, que tem uma altura bem maior, e acaba entrando em conflito com os equipamentos urbanos, fiação, poste, então não são recomendados. Esses dois são recomendados pra área de reflorestamento, onde a gente pode ter um desenvolvimento melhor das raízes, alcançar um tamanho bom, então é pra calçada o rosa e o roxo não são indicados. Pode ter no quintal. E como que faz esse plantio aí? É por estaquia, muda a semente, como que é? Ó, o IP, ele é feito muito por semente, né? Então, agora, acabando a floração, neles, entra a parte da sementeira. Então, é onde que as sementes vão se destacar, são sementes muito leves, vão com muita facilidade, e ela também tem um desenvolvimento muito bom. Ela não precisa de uma quebra de dormência. O que que é isso? Algumas árvores, elas precisam de uma quebra de dormência, então, assim, um choque. Ou é um congelamento, ou ela tem que passar por um aquecimento muito rápido, que é um choque que tem nas sementes. O IP, não. O IP, por ser já regional, por ser típico da nossa região, né? Característico daqui, ele tem um desenvolvimento muito fácil. Então, com sementes, é muito fácil a gente conseguir muda dele. Fácil, então, e além de tudo, atraem aí pássaros, abelhas, não é mesmo? Isso mesmo, né? Devido à quantidade lindas de flores que eles possuem, eles atraem muitos beijoflores, muitos canários, muitos sabiás, né? Principalmente abelhas também. Estamos tendo alguns problemas aí com queda, né? Com morte de abelhas por parte de venenos da cana. Então, os IPs vêm auxiliar nesse desenvolvimento, na proliferação deles. Tá certo, Beth. Olha, muito obrigada. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Estou sempre à disposição na Saeve. Pessoal precisando aí, alguma dúvida, quiser uma mudinha de um IP, nós temos aí disponíveis várias. Tanto para sítio, como para calçada. Temos aí várias disponíveis em vários tamanhos. É só procurar a gente lá na Saeve. Obrigada, um prazer. Tchau, tchau. Bom, gente, tá aí a dica da Beth. Espero que vocês tenham gostado. Vamos aproveitar essa época que fica muito linda a cidade com os IPs. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti